Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Pessoal, vejam o detalhe da dedicação, filmando de salto, filmando, perdão, pintando de salto, não, eu não estou filmando de salto, deixa eu mostrar aqui, estou filmando de salto, não, estou de tênis. Eu tentei ensinar a Cíntia, mas veja que as letras delas estão totalmente irregulares, né, como ela é ainda iniciante, ela usou uma única cor, agora vejo o trabalho de um profissional, múltiplas cores, né, que torna 10 vezes mais difícil, né, mas enfim, para quem está começando, está bom, né. As drogas não fazem problemas desaparecerem, elas só causam mais problemas.